MÚSICA Galera, boa noite, boa noite, já aqui está quase de noite, então eu vou dar boa noite. Galera, daqui da sede dos fios, aqui da altura, vou tentar mostrar para vocês. Vou tentar mostrar para vocês a lua, bora ver a lua, bora ver a lua, bora lá. Galera, olha lá a lua, cara, aqui é a visão da sede dos fios, como eu vou provar aqui a visão da sede dos fios? Olha aqui, olha, aquela lua lá em cima é o Monte Serra, é o Monte. Olha aqui, olha, a sede dos fios, estou girando a câmera, vou filmar eu não. Pronto, já viram que é a sede dos fios, né? Pronto, já mostrei que é a sede dos fios, né? Olha lá, o Monte Serra lá em cima. Vamos olhar para a lua, cara. Olha que beleza. Começar a aproximar, galera, olha. Olha que show de bola, que linda, cara, que linda. Galera, quem acha que a lua é um mistério, já deixa o comentáriozão aí de vocês, cara. Olha que linda, bicho, olha que linda. Vamos ver mais de perto, galera. Opa! Já está tomando forma, hein? Olha que linda. Eixi, Maria, meu Deus, que linda, cara. Eixi, Maria, meu Deus, que linda, cara. Nossa, que linda. Galera, eu vou puxar o uso completo da câmera agora para vocês verem. Mas olha que beleza. Olha que show. Caraca, moço. Oxi, tem uns buracos, a lua é igual um queijo, galera. Oxi, lá é uma cidade, olha uma cidade. Estou vendo uma cidade aqui, olha. Tem uma cidade lá, olha. Vamos puxar mais esse zoom. Já topou o meu zoom, galera, ó. O zoom da câmera topou. Olha que lindo. Olha que distância incrível, cara. Cara, show de bola, hã? Show, show de bola, show de bola. Linda demais. Linda, 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 linda. Está um pouco tremendo, galera, que a distância é grande. Estou sem paz na frente do meu tripé, cara. Olha lá que luazona linda. Meu Deus, que show de bola, cara. Show. Esse foi o show, mostrando a lua para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo. Compartilha a gente, galera. Tamo junto.